O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é grandioso É cheio de misericórdia O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é grandioso É cheio de misericórdia O nosso Deus é poderoso E não há outro como o nosso Deus Tão forte e poderoso como o Senhor É cheio de toda glória e nosso louvor Te assumo em minha vida como o meu Senhor E somente a Ti eu quero ser fiel Renova o meu espírito com o teu poder A Ti toda glória e nosso louvor E não há outro como o nosso Deus Tão forte e poderoso como o Senhor Tão forte e poderoso como o Senhor A Ti toda glória e nosso louvor Te assumo em minha vida como o meu Senhor Te assumo em minha vida como o meu Senhor E somente a Ti eu quero servir Renova o meu espírito com o teu poder Renova o meu espírito com o teu poder A Ti toda glória e nosso louvor Nosso Deus é poderoso O nosso Deus é poderoso E é cheio de misericórdia O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é poderoso O nosso Deus é poderoso É cheio de misericórdia O nosso Deus é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é, que é minha vida Ele é poderoso A Ti toda glória e o que eu tenho , é que para o Senhor